Bom dia Brasil, hoje as bolsas mundo afora amanhecem tentando melhorar depois que ontem à noite foi aprovado o pacote, está sendo chamado pacote diretal lá nos Estados Unidos de 892 bilhões de dólares depois de meses de negociação, entre outras coisas vai mandar um cheque de 600 dólares para quase todo cidadão americano. Por outro lado o sentimento de otimismo é atenuado com as preocupações do novo mutação do coronavírus lá na Inglaterra e isso faz o dólar subir, o dólar está subindo 0,3% o DXY lá nos Estados Unidos e o petróleo caiu. Bom, vamos para as bolsas, o Dow Jones está no 0,0, está caindo 0,1, o S&P também está meio que no 0,0, oscilou no positivo e negativo e está no 0,0 hoje de manhã, a Europa que está subindo um pouquinho mais 1% depois da queda de 2 ontem, quem não sobe bem é a Inglaterra, está subindo só 0,2, por quê? Porque a Inglaterra está desesperada, o Reino Unido, desde que a França proibiu, cortou as linhas de transporte, o tráfego de pessoas e mercadorias entre vindas do Reino Unido para conter a propagação desse novo coronavírus, os caras ficaram desesperados porque pode ter falta até de alimentos, tá? Além da França, muitos outros países europeus implementaram restrições de pessoas e mercadorias vindas da Inglaterra e isso cortou a circulação de 10 mil caminhões por dia, enquanto isso eles estão negociando o Brexit, o divórcio amigável entre eles e a zona do euro, se eles não reabrirem as fronteiras, as discussões do Brexit podem azedar. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!